Eu acabei de perceber que eu esqueci da parte mais importante, que o livro começa falando, descrevendo o acidente do meu amigo e da namorada dele, que ele sofre um acidente, dá a entender que uma tragédia aconteceu, alguma desgraça vai acontecer. Eu li se ele estivesse comigo, e eu tenho muitas opiniões, como sempre, né, porque eu adoro dar pitaca em tudo, em coisas que ninguém me perguntou. Começando, se eu gostei do livro? Ótima pergunta, eu também não sei, mas eu achei o livro bom, bom, não gostei do final, definitivamente não gostei do final, tinha muitos sentimentos sobre. Ah, mas o que que fala o livro, Júlia? A menina é uma ator, atormentada, só se for. Eee, piada bosta! Mas por quê? Ela nasceu no mesmo mês que o melhor amigo, uma história assim, as mães são muito amigas desde sempre, o Amizade, melhores amigas, Bad Friends Forever. Aí o que acontece? Eles nasceram, viraram melhores amigos, cresceram juntos, não nasceram no mesmo mês ainda, tipo, bizarro, bizarro. Aí, o que que acontece? Olha, o que que acontece de novo? Mas muitas coisas viram a acontecer, né, porque o livro é uma sequência de acontecimentos. Eu falo o que acontece de novo, eu vou surtar. Mas enfim, aí eles foram crescendo, 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 se separaram, ela era esquisita, me identifiquei nessa parte, volta a focar a câmera, por favor? Focou ou sou miúpe? As duas opções, acho que focou. Mas enfim, eles se separaram, porque ela era esquisita, ele começou a ser popular, essas coisas e blá blá blá, ela tinha grupo de amiga, ela tinha sido esse grupo de amiga. Aí ela teve um outro grupo de amigos, que era o grupo dos esquisitos, eee! Aí eu comecei a me identificar, né, porque assim, eu não sou a pessoa mais padrão, genérica, normal do mundo. Eu tenho uns gostos um pouco peculiar, eu jogava Magic, eu jogava LoL, eu jogava Valorant, eu gosto de ler, eu não gosto de gente, eu sou meio, meio, é, vocês entenderam, né? Não, não dava pra eu ficar sendo amiga dos... dos... desses grupinhos de popular. Tentei, deu errado. Aí eu comecei a me identificar nela nisso. Ela tinha uns sentimentos, só pra você perceber isso, a Ana admitia que tinha uns sentimentos pelo melhor amigo, mas tava lá. Ela sabia que tinha uns sentimentos, ela ficava nessa luta constante. Aí o que é? Ela parou de falar com ele, eles se distanciaram de vez, só se falavam de vez em quando, quando as mães jantavam juntas. Basicamente isso. Aí ela conhece um cara, um cara que vai fazer parte dos esquisitos, ai, que James, James, já esqueci o nome dele, eu sei que era alguma coisa assim. Começa a ficar com esse cara, aí ela vai começar meio que ter uma disputa com uma das amigas dela. Isso é importante, vocês lembrem disso no final, é uma ameaça. Não lembro direito, mas tô falando pra vocês lembrarem. Aí ele escolhe ela, eles começam a namorar, só que aí que entra, ela não gostava dele de verdade, porque ela era apaixonada pelo melhor amigo. Aí você fala, baita, cuzona, sim. Tá, e o tempero da história. Ela vai começar a perceber que, meu Deus, esses sentimentos pelo meu melhor amigo, só que isso não vai dar certo. Eu tô com o Kut na ilha, porque aqui é super conveniente, é o ideal e todo mundo espera isso de mim. Que eu não vou ficar com ele, porque a gente não se fala mais, a gente não é mais amigo, nem nada. A gente virou antes, conheceu as comemórias. Ela começou a namorar com esse carinha, e ela fica muito tempo, ela começa a ter essas ideias, tipo, Ah, não, será que eu tô apaixonada com ele? Eu sinto raiva dele, isso e isso e aquilo. Ela percebe que tava gostando do ex-melhor amigo, que tava mais do que óbvio isso. Ela terminou com ele? Não. A menina fica se questionando se ele era a pessoa certa, e blá blá blá. Mas não, ela não terminou com ele. Aí você fala, nossa, baita, cuzona, sim. Aí você pensa, eu falei que eu me identifiquei com a personagem. Não foi só porque ela tava esquisita, foi porque eu passei pela mesma coisa. E na minha época, eu não tinha esse livro pra saber disso. Eu namorei com uma pessoa, e eu tava tendo exatamente os mesmos sentimentos. Mas não por um melhor amigo, mas sim, tipo, eu não gosto dele. Eu tenho certeza, se eu tivesse lido esse livro, ia ser um tapa na minha cara naquela época. Ninguém me avisou que esse livro existia, eu acho que nem existia ainda. E esse livro me deu traumas, porque eu lia isso e falava, caralho, eu fiz a mesma coisa. Felizmente, agora eu namoro com uma pessoa que eu realmente amo, então as coisas melhoram. Confia, eu não sou uma boa pessoa pra dar conselhos. Só que esse livro é. Esse livro é um verdadeiro tapa na cara. Se você tá indecisa com um amor, um relacionamento, alguma coisa assim, leia esse livro. Se você se identificar, termine. Não vale a pena. Não, não, não vale a pena. A minha dica tá aqui, se você se identificar, eu recomendo terminar. Mas quem que sou eu pra falar o que você tem que fazer, né? Assim, o livro não tinha me chamada a atenção. Eu tava aqui fazia um tempo em casa, porque eu ganhei da HarperCollins. Só que aí eu comecei a me identificar. Aí caiu a ficha. Aí eu fiz uma análise completa do livro e comparei com a minha vida. Aí ele se tornou especial pra mim. Você vê que a protagonista é realmente atormentada. Ela, tipo, parece que ela tem mil demônios na cabeça dela. Que ela não consegue só ser ela mesma. Ela faz tudo o que as pessoas acham que seria o ideal pra ela. E pasme, não é o ideal pra ela, porque não é o que ela quer. Ela só quer fazer as coisas que vão agradar os outros, basicamente. Aí você fala, alguém coloca essa pressão toda nela? Não. Ela só não se impõe. Ela só não fazia nada. Pô, aí você começa a ficar triste pelo protagonista. Você fala, mano, sua vida tá uma merda, que depressão. Aí ela realmente fica com depressão. Isso é um spoiler. Mas o livro é triste. O livro é bem triste. Ele passa uma mensagem bem... Bem... Mórbida. Não sei. Não sei se mórbida é a melhor palavra. Mas é bom. Eu tinha lido Deus de Neon e eu pensei que o meu problema era livro físico. Porque eu me acostumei muito a ler livro digital, no Kindle. Porque os nacionais, a maioria são digitais. Aí eu li esse livro e percebi, não, o problema não é ser livro físico. Eu só não gostei de Deus de Neon mesmo. Porque eu li ele muito rápido. E eu marquei muito ele. Porque é bom. É um livro bom. Pode não agradar todo mundo. Porque, tipo, você vai contar histórias e você fala, mano, que merda. Só que você lê histórias e você gosta. Eu fui contar essas histórias pra outras pessoas que não tinham nada a ver com histórias. Porque eu só precisava falar sobre a história. E eu falaram, mano, parece que ele é mal escrito. Mas não é. Ele é bom, eu prometo. Ele só não pode ser bom pra você. Mas eu acho que você precisa se identificar minimamente pra gostar dele. Que não é um romance convencional. Tipo, uma história de romance trágica. Tipo, ela gosta do melhor amigo. E beleza. Ai, olha como a história gira em ela gostar do melhor amigo. Fala muito sobre ela e os sentimentos dela. E esse estado que ela tá de... Meu Deus, eu agrado todo mundo. Eu não me agrado porque eu não sei o que fazer da minha vida. É uma mensagem meio triste. Melancólica. Mórbida. E eu gostei. E é por isso que eu faço terapia. Se fosse ruim, eu reclamava. Ou se eu reclamava. Eu adoro reclamar. Inclusive, tem alguma reclamação. Acho que nesse momento... Vamos ter... Spoilers. Acho ou não? Eu tenho certeza, né? Eu tô ficando maluca. Mas aí tem spoiler. Primeiro, eu não lembro se era mesmo a melhor amiga que ela competiu com o namorado. Só que rola traição. Eles começaram a se gostar. E eu tava ficando maluca. Porque ele falou uma coisinha diferente. Eu já marquei no livro. Hum, suspeito. Aí deu tipo... Umas 50 páginas ele tinha traído ela e terminado com ela. Ele terminou com ela. Ele começou a gostar de outra pessoa. Ele falou, eu gostava mais de você. E foi lá e terminou com ela porque traiu ela. É basicamente isso. Depois de 4 anos. Ainda ele esperou a formatura dela passar pra formatura dela não ser ruim. E ele falou, tipo, nossa, eu vou ficar com você pra sempre na formatura. Ele tava acordando ela. Há duas semanas antes da formatura, se eu não me engano. Com essa amiga dela. Ótima amiga, né? Uma vagabunda. Ele e o escroto. Ela é uma pau no cu, mas ela é uma pau no cu disfarçada. Ela nunca falou, nossa, queria dar pro meu melhor amigo. Nunca falou isso. Fiquei com raiva dos dois. Não gosto de plot de traição. Mas isso era importante pra história. Porque se dependesse dela, ela não ia terminar com ele. Porque ela falava sempre do futuro deles. Que era o futuro que ele queria. Ela deixava claro que não era o futuro que ela queria. Ele queria que ela fosse professora. Ela queria ser escritora. Ele falava, ai, não vai dar certo. Basicamente era uma bagulha assim. E ela aceitava só. E era bem triste. Bem triste mesmo. Aí ela termina. Ela fica sem amigos, né? Porque era do grupo de amigos. E como que ela vai falar com esse povo? Uma era a prima do ex-namorado. A melhor amiga dela traiu ela. A outra tinha acabado de ficar grávida. E ter o filho. E eu já esqueci do resto dos dois. Eram amigos dele também. Era alguma coisa assim. Aí ela ficou sozinha. Aí o melhor amigo dela vai lá. Eles são vizinhos, né? Acho que eu falei isso. Ele vai lá e começa a ajudar ela. Tipo, ela achou que as lães tinham falado. Não, se ajudem. Não, ele foi lá pro livro espanteio à vontade. Porque eles vingiam a falta dela. Porque tipo, caramba, tu demorou, né? Você demorou pra se tocar disso. Tô falando basicamente do final da história. Eu acabei de perceber que eu esqueci da parte mais importante. Que o livro começa falando, descrevendo o acidente do melhor amigo. Da namorada dele. Que ele sofre um acidente. Dá a entender que uma tragédia aconteceu. Alguma desgraça vai acontecer. Isso foi o que me irritou. Eu ignorei isso. Eles começaram a se entender. Eles começaram a se reaproximar no final da história. Você sabe que uma desgraça tá pra acontecer. Porque ela fala que o assunto da conversa. Que ele tava tendo com a namorada dele. Era sobre ela. Que eles estavam discutindo por causa dela. E ele vai, tipo, bate o carro. Alguma coisa assim. O carro capota. Algum acidente de carro. E aí você vai vendo. Eles vão vendo. Ela tem a primeira vez com ele. É uma coisa super bonitinha. Mas ele tava namorando. Ele queria terminar com essa namorada dele. Só que ela tava fazendo mochilão na Europa. E ele não queria terminar pro celular. Burro! Porque ele morreu. Quando foi terminar com ela. E a morte dele não foi pelo acidente de carro. Tinha um fio desencapado. E ela tinha caído pra fora do carro. Eu não sei se ela morreu até agora. Não falou se ela morreu. Ele morreu. Eu não sei se ela morreu ou não. Aí tinha um fio desencapado. Ele foi encostar numa bolsa de água. Eu... Choque. Não foi nem pelo acidente de carro. Eu fiquei muito irritada por isso. Ele morre logo depois. E eles começaram a namorar. Porque ele fala. Nossa, eu vou terminar com ela. Vou terminar com ela. Não vou terminar por telefone. E ela fala. Ai, não vai. Ele vai. Ele morre. Eu fiquei muito irritada. Eu fiquei triste. Mas o meu ódio prevaleceu. Eu fiquei tipo uns 15 minutos tentando entender o que aconteceu. Aí eu continuei dentro do livro. Ela ficou sem ninguém, né? Ela não tinha mais os amigos. Ela não tinha mais o melhor amigo. Que finalmente ele tinha começado a namorar. E a vida dela começou a dar certo. Não, simplesmente não. Ele morre. Ela ficou sem ninguém. Que bad, né? Ela tenta. É isso mesmo que vocês entenderam. E dá errado. E ela vai no hospital. Aí o livro literalmente acaba com a enfermeira perguntando. Quando foi sua última menstruação, né? Porque nem pra encapar. Aí... Vocês entenderam. Quando foi sua última menstruação. Aí dá a entender que ela tá grávida. Que ele não ia perdoar se ela tentasse de novo estando grávida. Aí eu decidi viver a vida com as mães. E ser garçonete. E fazer as matérias da faculdade. Eu achei o final muito corrido. Eu achei mal escrito. Não deu tempo de eu me apegar o suficiente com a ideia. Tipo... Sim, ele ajudou ela com o término. Com a Lister Malt ter perdido os amigos. Com tudo isso. Eles se reaproximaram. Foi um reencontro legal. Reencontro não. Reaproximação. Mas, cara... Foi muito rápido. Foi muito corrido. Eu acho que isso aconteceu em menos de 100 páginas. Foi de base. E ela tentou ir de bases também. E esse final eu achei bem mediano pro ruim. Eu queria chorar. Eu não chorei. Quer pra baixo agora? Mas aí foi isso. Consideração de finais. Não tenho. Já dei todas. Eu acho que eu dou uns 3,5 pra ele. Ei, acabou o vídeo.